Malu e Alice Olha que legal esse parquinho de natureza, de floresta, né? Olha que lindo! A Malu tá andando na girafa, filha! Vamos ver! Gente! Olha, Alice tá no quê? No elefante, Alice? Deixa eu ver a Malu No leão, que lindo, né? O que é isso aqui? É uma centopeia, Alice! Que linda, né? Oi! Vamos ver, gente! Elas vão entrar aqui... Espera aí! Olha isso! Que bacana! E elas vão sair onde? É um túnel, galerinha! Olha isso! Cadê? Saiu aqui no cogumelo! Que da hora! Lindo, né? Que da hora! Que legal! Deixa eu ver lá dentro! Vai lá, Alice! Entra de novo lá! Deixa eu ver! Gente! Vem, Alice! Vem, Alice! Vem, Alu! Vem, 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 vem! Aê! Cadê a Alice? Ih, eu acho que o cogumelo pegou ela! Saiu! Vem, Alice! Olha, Alice! Tá ficando no cogumelo! Olha que joaninha linda! Lindo, né? Vocês vão voar na joaninha? Que linda essa joaninha! E você viu que tem escorrega gigante que tá lá embaixo? Vamos escorregar? Vamos! Vamos lá! Olha lá! Cadê vocês? Tia, é uma árvore! Olha que da hora! Vamos ver! Olha o cogumelo! Olha o cogumelo! Olha! A gente virou um cogumelinho! Vocês estão no cogumelo? É! Vai virar um cogumelo! Ah! E vai chover e vocês não se molham, né? Na floresta encantada! É uma floresta encantada aqui, hein? Que linda! Essa aí não é essa entopeia, né? É uma cor só? Né? É uma cor só? Meu Deus! Vocês vão no turno de novo? Olha que lindo, pessoal! Olha que lindo, Rei Leão! Nossa, eu nem te vejo, ó! Você é uma formiguinha, então eu vou pincar! Você é uma formiguinha no leão? Sim! Que lindo! A Malu foi no elefante! É, filha? É o Jumbo? O Jumbo é! Parece, né? Parece! Só falta os olhos azuis! É, né? Vamos descer! Vamos! Obrigado! Dê? Dê? Ó! Olha isso, você foi na árvore! Cuidado, amiguinho! Ai, você desceu rápido! Nem consegui filmar você! Vamos descer na escorrega? Olha a escorrega! Olha a escorrega gigante! Olha aqui, elas vão escorregar e vão cair lá embaixo, gente! Olha isso! Olha a altura, elas vão sair lá embaixo, ó! E depois elas vão subir e sair aqui de novo! Olha aqui! Olha, eu vou filmar vocês! A Malu e a Alice tá lá na fila, ó! Elas vão entrar, pessoal! A escorrega gigante da floresta encantada! E elas entraram... A Alice já foi... E ela vai sair lá embaixo! Quer ver? Aonde ela vai sair? Cadê a Alice? Tá demorando! É longo esse túnel! Tô ouvindo um grito! Tô ouvindo um grito! Tô ouvindo um pezinho! Alice! Saiu! Volta! Olha lá! Ela tá subindo! Vai, filha! A Malu desceu agora! A Alice desceu e tá subindo já de novo! Vamos ver a Malu! É longo! É longo esse túnel, hein? Cadê ela? Tô vendo um pezinho! Olá, Alice! Alice! Olha aqui, ó! Ela não tinha visto ainda! Você tá aí, Alice? Ae, o amiguinho ajudou a Alice! Ae, o amiguinho ajudou a Alice! Lá vem a Malu subindo também! Cadê você? Olha lá! Espera aí que a mãe já vai aí! Malu! Sobe lá! Vou sair lá na frente! E a Alice já tá na árvore, gente! Ela já saiu daqui, ó! Uou! Legal, né? O amiguinho é muito escuro e escorregou muito rápido! Muito rápido, né? O que, Alice? O que, Alice? Ah, você teve uma ajuda do menininho? Cuidado pra não escorregar no cogumelo! Olha aí o espetáculo da pessoa! Vai comer o cogumelo? Ae! Que legal esse porquinho, né? Olha! Olha só de animais! É uma floresta encantada aqui no shopping, né? Olha a Alice! Olha a Alice subindo na girafa! Olha lá, olha lá, olha lá! Quer ver? Que legal! Você vai de novo aonde? Não escorrega? Ah, é? Então tem que ir pra fila! A gente vai junto agora! Pode ir junto? Pode! Então quando chega lá embaixo dá tchauzinho pra mãe, tá? Então fique na fila, senão você perde a vez! Não pode ir junto, né? É! Então quem vai primeiro? Alice! Quando chega lá embaixo dá tchauzinho, tá? Espera a mana então! Quando chega lá embaixo! Agora a Alice vai! Vai, Alice! Alice! E a Alice vai descer lá embaixo! Tem uns meninos lá embaixo, ó! Rio! Opa! E a gente vai, que tal te pede dentro da noite! E aí umfão! akench! Ouve você! Viu! Thay o vi女al giro Ñche vita! Já estou ouvindo os gritos da Alice! Cadê a Alice? Tá chegando Chegou Ae, olha aqui Alice Ela não olha pra cima Tô vendo os pezinhos Ae, a Malu saiu também Sobe Ei, Alice Ae Vem, sai Agora vamos embora Gostou? Gostou, filhas? Agora vamos embora? Não? Vamos mais uma vez no túnel Mais uma vez no túnel Vamos lá, mais uma vez no túnel É bem legal esse túnel, gostei Alice, você não vai com a mana? Vai Alice, tchau Tchau Olha o túnel grande E elas vão sair no floresta encantada Cadê as meninas? Tchau Tchau Ae Saíram Que legal Não param de cobrir Olha aqui Gostaram de brincar? Sim Gostou Espero que curtiram com a Malu e a Alice Brincou bastante, né meninas? Dá tchau pessoal Até o próximo vídeo Alice Olha lá, a Malu ficou na geral Pra você fica no chão Tá tchau 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 Tchau